E a Infor Shop já está há 11 anos no mercado e olha o mais importante, você que trabalha muito, você que não tem tempo, você pode ligar e a sua ficha pode ser até aprovada por telefone, é isso? Faz entrega domicílio também? Garantia de quanto tempo? Um ano de garantia. A gente já vai começar passando o preço porque eles facilitam aqui em até 19 vezes pra você. Se não der pra você pagar a vista, olha, vem e facilita. Tem um pequeno acréscimo, mas vale a pena. Então a gente vai começar passando o preço do Pentium 166, que já está na promoção aqui. Qual a configuração dele? 2166 MMX, 16,99, HD 1.7, motor 14 colegadas, .18, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 2.8, 1.8, 1.8. Original. A vista é 1789, então em 19 parcelas de R$ 136. Agora a gente vai falar do Pentium 200 MMX. E essa é a configuração, Alexandre? E tem que ter um PC, 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 RAM, HD de 1.7, monitor 14 polemadas, .28me, dígito multimídio de 24 velocidades, com 5 títulos em português, Max Morin 33,600 e também com Windows 95 original. A vista R$ 1.869,00 ou então R$ 1.18,00 de R$ 142,00 e tem brinde. Brinde, olha, mouse, mousepad, kit cartão de visitas, mais o custo Windows 95 em CD, é isso? Exato. Então quer dizer, liguei para cá, passo meus dados, você vai pegar a ficha de crédito no ambiente de trabalho, na residência, e vai levar também o micro. Isso que é comodidade. Eles estão de segunda a sexta, das 8h30, 18h, sábado das 9h às 17h, são duas lojas de rua e uma de shopping. Rua José Neves, 225 Jardim, Tudo Bem, seu telefone é 549595, tem também na Rua Bernardino de Campos, 233, no Brooklyn, lá o telefone é? 5363366. E também no shopping interlado? Interlado. Horário de shopping também, o telefone de lá é 5562-8008, é InfoShop. E aí E aí